Quatro frases que quando você fala, você deixa o homem com medo de te perder. Quer saber? Vou te falar tudo nesse vídeo. Eu sou o Italo Ventura, especialista em relacionamento. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor em 12 semanas. Faça ele sentir medo de perder em quatro frases. Mas por que eu preciso fazer um homem sentir medo de me perder? É muito simples. Porque o medo da perda vale três vezes mais do que o desejo do ganho. Você vai concordar comigo, tá? Tá ficando com cara? Tá gostoso? Italo, tá gostoso. Tá maneiro? Tá maneiro. Tá com um tempo, um mês, tá dois meses, tá três meses, tá seis meses, tá um ano. Mas se não tiver o elemento medo de te perder, ele não vai assumir um compromisso sério. Porque por mais que esteja gostoso, gostoso, se ele não sentir que ele pode perder você pra um homem, ele não vai dar o próximo passo. Ele sempre vai dizer, não estou pronto, não é o momento agora, tenho medo de me machucar, não vamos estragar o que tá lindo. Por quê? Porque falta o medo de te perder, falta esse fator, esse empurrão emocional pra ele ir pra frente. Não adianta só estar gostoso, a transa deliciosa, as conversas incríveis. Vocês estão agindo como namorado, você tem uma escova de dente na casa dele, você tem uma camisa dele na sua casa, mas isso não é o suficiente. Ele precisa do elemento de perda. E isso é da natureza. Olha pra natureza. Os machos precisam lutar por uma fêmea. Então, se não tem um macho pra ele lutar e guerrear, falta alguma coisa, não tem o desafio necessário, o empurrão necessário pra ele ir pra frente. Então, sim, alguns homens nunca vão admitir isso, nunca vão admitir. Outros vão falar, é mesmo em silêncio. Outros vão falar, é isso mesmo, é verdade, os mais sinceros. Agora, isso é muito inconsciente, isso é muito animal, isso é muito visceral. Então, se o cara não sentir que ele tem medo, que ele tem uma insegurança, ele nunca vai assumir ou vai te pedir em namoro. Como eu vou fazer isso? Eu vou te ensinar algumas formas de fazer ele sentir medo de te perder. E são formas assim, ó, simples, sem joguinhos baratos. E eu vou te ensinar a forma e a personificação, qual a frase que aciona essa forma. Primeiro, né, você precisa ser uma mulher de alto valor. Por quê? Eu não vou ter medo de perder algo que não tem valor. Ah, então eu fiz isso e não funcionou. Ah, talvez você não tinha valor para ele. Você não conseguiu criar conexão emocional. Quando a pessoa vai e não tem valor, é livramento, não é verdade? Quando a pessoa vai embora e tem valor, aí gera o apego. Aí, por que ela se foi? Por que ela se foi? Se não tem valor, ah, vai tarde, né? A pessoa que manda textão, não tem nada a ver, é só uma transa, é só isso. Então, o que vai tarde? Quando o tanque encher de novo, você não entende? Ele vai te mandar mensagem. Enquanto isso, deu de boa, só SOS. Você é tipo um SOS. Deu ruim, eu vou lá e te ligo. Se for isso, cara, não vai adiantar. Se for uma coisa de alto valor, um sentimento, se tiver conexão emocional, funciona. E você só consegue acionar isso com conexão emocional. Vou deixar um vídeo aqui como ativar a conexão emocional. Cinco formas, tá? Assista! Então, como é que você faz isso? Teve uma vez que a minha esposa, ela estava ficando, ela falou assim, hoje não vai dar para a gente sair. Eu, ah, por quê? Ah, eu vou sair com um amigo. Eu vou bancar a psí. Nessa época, ela estava fazendo faculdade de psicologia. E ela falou que ia bancar a psí, que ele queria desabafar com ela. Então, qual foi a ideia? Ela saiu com um amigo dela. Ela não deixou de sair com os amigos por minha culpa. Então, ela não se anulou. Ela continuou a vida dela. E ela usou a palavra amigo. Vou sair com um amigo. Naquela época que a gente só estava ficando, eu fiquei com uma pulga. Não, não, pulga, não. Um carrapato. Um besouro atrás da orelha. Porque, ué, será que era amigo mesmo? Será que é verdade? Ah, então ela só estava vivendo a vida dela. E essa frase, vou sair com um amigo. Então, na época de ficar, use os amigos. Use a palavra amigo. Ah, eu vou encontrar um amigo aqui meu. A gente vai sair para tomar um açaí. E se ele tiver ataque de pelanca, se ele ficar bolado, o problema é dele. Vocês não estão namorando. Inclusive, é bom que ele fique com medo mesmo. Que aí você começa a ativar esse desejo dele ficar com você, dele querer você, dele guerrear. Peraí, tem alguém que eu preciso lutar. Outra forma também é simplesmente sair com as amigas. Ah, hoje não vai dar para a gente sair. Ele te chama para sair. Você fala, hoje não vai rolar hoje a noite das amigas. E nessas saídas, é bom que sejam em ambientes que têm outras pessoas do sexo oposto. Se você for sair para as suas amigas, sei lá, numa amostra de balé, onde geralmente não tem tantos homens assim, heterossexuais, via de regra, obviamente, ele não vai se sentir afrontado. Agora, a gente vai sair, a gente vai para um barzinho novo. Eu estava devendo essa saída com as minhas amigas. Ou então, ah, toda quinta-feira, eu e minhas amigas, a gente sai num barzinho. Esse barzinho é um ambiente propício para azaração. Então, você nem usou a palavra homem, nem amigas, mas eu estou saindo com as amigas. Várias mulheres, bonitas, maquiadas, arrumadas, fogosas, lindas, esvoaçantes. Ele vai ficar com muito medo no imaginário masculino, né? Ele vai ficar, nossa, cara, o homem vai chegar nela, que droga, cara, será que é verdade mesmo? Às vezes ele vai até brotar lá, sabia? Então, essa insegurança é muito importante para o homem. Você está empurrando ele para a tomada de decisão. Se você só, ah, estou, te dou segurança, te dou segurança, te dou segurança, ele não vai querer, desculpa, ele não vai querer. Isso não é o suficiente. Alguns homens vão jurar de pé junto, não, isso é mentira. Mentira você. Ele não é o suficiente, porque ele precisa ter esse elemento medo. Ele precisa imaginar, cara, alguém, um cara melhor que eu, maior do que eu, mais gostoso que eu, mais dinheiro que eu, com mais potência sexual que eu. Ele sempre vai imaginar o pior cenário. Deixa ele imaginar, essa imaginação é sua amiga, dá a mão de mão dada para essa imaginação. O grande erro que as mulheres cometem é Eu só estou com você, ele era só um amigo. Começa a se justificar e começa a se anular e não sai mais. E ai, eu estou saindo com as minhas amigas, mas estou sentindo sua falta, você tinha que estar aqui. Ai, meu Deus. E usado da forma certa, essas frases funcionam, mas desde que tenha acionado a insegurança também. E ai, você vai fazer um balé entre segurança e insegurança, entre dar e tirar, entre esperança e desespero. Essa dualidade, esses extremos, bum, que explode a cabeça dele, o cara fica doido, o cara fica maluco. Ai, ele vai falar assim, eu não aguento mais. Eu quero ficar com você, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais imaginar que tem outro cara, eu não aguento mais. Mas pra isso, a coisa tem que ser boa. Boas conversas, boa transa. Não dê por merecido, não dê por garantido. Ah, nossa conversa é boa. Será? Não cava mais, vai mais fundo nele. A transa, ah, é boa, mas será mesmo? Vai, busca novidade, cara. Inova. Não precisa ser algo de outro mundo, não. Mas traga novidade, a paixão ama novidade. E depois tira. E depois tira, senão não funciona. Eu me lembro que uma vez eu comecei a namorar. Tava tudo legal, tava toda essa explosão que eu falei. Mas isso não era suficiente pra eu tomar uma atitude. Foi uma frase. Uma frase mudou tudo. Vocês querem saber? Então eu quero 10 mil likes nesse vídeo agora. Como um agradecimento ao que eu vou falar. Isso aqui é uma mentoria. Isso aqui eu falo em mentoria pras minhas alunas. Então se inscreve no canal aqui pra você receber essas mentorias gratuitas. Por algum motivo, talvez você não esteja recebendo. O YouTube não tá entregando, talvez. E aí uma forma de você garantir é, YouTube, eu quero receber sim. Clique em inscrever-se e ativa o sininho. Beleza? Ela falou assim, tá tão bom isso tudo. Mas eu não sei se eu posso me entregar mais. Eu não sei se eu posso me entregar mais porque a gente não tem nada definido. Nossa! E ela começou a parar. A gente tava no meio de uma coisa assim, né? Mais quente. Ela começou a parar e meio que foi pro canto. Meio que juntando as coisas. Acho melhor a gente parar. Meu Deus do céu. Como assim? Naquele dia eu me obriguei a pedir ela em namoro. Porque peraí, eu vou ficar sem isso? Ela não pode se entregar. Então se ela não tá conseguindo se entregar, tem mais ainda à frente. Teve uma outra aluna também. Uma aluna minha, na verdade, agora. Ela usou a dualidade muito bem. Isso é arriscado, tá? Mas é importante. A técnica da rendição. Tem um vídeo aqui, ó. Técnica da rendição. Assiste. Lá eu falo todas as nuances, mas eu quero te dizer em minhas curtas. Dá o like aqui. Se inscreve. Se inscreveu? Tava ficando com o cara. Tava muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. E ela falou assim. A gente tem que parar de ficar. Por que o cara começou a ficar desesperado? Tô ficando muito apaixonado por você. Bom. O cara não entendeu nada. E esse é a beleza do feminino. O masculino, ele não entende o feminino. E esse não entender que é a graça. Que isso é novo pra gente. Isso é algo maravilhoso pra gente. Eu nunca vou entender o que é ser mulher. Porque eu sou homem. Isso é o gostoso. E ele ficou maluco, né? Essa dualidade. Eu tô apaixonado. Como assim eu vou me afastar se eu tô apaixonado? Ela se rendeu. Ela falou, cara, ao invés de pagar de durona, olha, vai pra casa do senhor Carvalho. Ela falou assim, cara, eu tô muito apaixonado por você. Eu tô com medo. A gente tem que parar de ficar agora. Você acha que dá pra se defender de uma fala dessa? Não tem como. Você tá afagando o ego dele. Você tá mostrando que você tá mostrando uma humanidade, né? Eu sou humana. E eu caí agora. Você tem poder sobre mim. Bom. O cara ficou doido. Pediu ela em namoro na hora. Mais uma história do Método Mave. Mais uma história de amor que eu coleciono. Minha meta é juntar, ajudar 10 mil mulheres a formar 10 mil casais e a ter 10 mil famílias. Através desse método que cria conexão emocional. Você viu que tudo isso aqui é muito emocional. O dar e tirar, a esperança e desespero é puramente emocional. Por isso que funciona. Vejo você no próximo vídeo. Assiste o vídeo. A Estratégia da Rendição. Procura ele aí. Eu vou indicar aqui agora. E você vai assistir, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e dá um like, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.